O dedinho de moça é esse aí, ó. Isso mesmo, isso é dedinho ou dedinho de moça. Ele é muito bonito. Isso aqui, gente, é um cachepô de madeira que tinha aqui. Eu falei, não, deixa eu colocar ele de boca pra baixo e o vaso em cima, porque isso aqui é pendente, ó. E eu não arrumei ainda um local adequado pra ele. Aqui eu fiz uma mudinha, já tem algum tempo, pra vocês verem como que ela fica, ó. Você vai colocando, mas se você tivesse colocado várias, já tava tudo pendente. Essas folhinhas que vocês estão vendo aqui, eu deixo, porque isso vai se decompondo, né, e vai tudo adubando a terra. Aqui eu já preparei um vasinho pequenininho pra te mostrar. Isso aqui é resultado do lixo doméstico, do lixo da cozinha, que virou adubo. Como que a gente faz a muda? Também você encontra em floricultura, você encontra, pede pra uma amiga que tenha. Aí é super fácil. Ele é muito delicado, tá? Eu venho aqui, eu vou cortar. Aqui, ó. Ó, vou cortar uma mudinha aqui. Assim, um buraquinho. Ele não gosta muito de água, hein, gente? Porque isso aqui é da família das suculentas, tá? Eu vou achar o outro aqui. Ele é muito delicado. A gente mexe nele e cai tudo, cai. Aí você fica com dó de tirar. Vou tirar mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Depois, quando ele ficar maior, eu vou te mostrar. Ele pode ter claridade. Uma vez por semana, você aguando, é o suficiente. Pronto. Se você tiver mais mudinhas, você coloca mais umas. Daqui a pouco ele vai estar assim, ó. Porque isso aqui tudo começou com quatro mudinhas, assim, em volta de um vaso. E aí foi tomando conta. E ele vai. Esse aqui eu deixei muito no sol. Então, dá pra você ver? Dá sim. A diferença de coloração. Ó, tá vendo aqui, ó? Como tá diferente essa cor das pontas? Onde tá pegando menos sol. E aqui, onde pega mais sol, ele tá mais amarelado. Isso é dedinho. Dedinho de moça. Ah, que ele tá bonitinho desse lado aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha que lindo que tá desse lado aqui. E aí isso cresce, gente. Cresce, ele vai embora. É a coisa mais linda do mundo. Eu amo. Porque é muito fácil da gente lidar com ele. Só que é bastante delicado. Muito delicado. Dedinho de moça pra você hoje cultivar e curtir aí na sua casa. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos plantar? Vamos! Olha como que ele cresce, gente. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o galho mãe, no caso, né? Ó o filhotinho saindo aqui, ó. Tá vendo? Ó o filhotinho. Mas tem um outro mais bonitinho ainda pra gente ver. Eu curto muito os detalhezinhos, né? Quero ver onde é que tá ele. Aqui, ó. Achei. Como eu te falei, delicado. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é o mamudinho que tá vindo, ó. Tá crescendo. E aqui dentro, ó. Tá vendo essas pequenininhas, ó? Tudo isso aqui é galho novo que tá vindo. E vai enchendo. E ele não para de crescer. O tempo inteiro. Isto é dedinho de moça. Bonito o dedinho de moça, né? Uma vez por semana apenas ele gosta de água. Não é. Não é algo que precisa de água todo dia. Mesmo no verãozão. E lembrando que isso aqui é da família das suculentas. Vamos plantar?